Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Aqui é a Tia Lete com mais uma aula do Centro Educacional Edificar. Na nossa aula de hoje de Língua Portuguesa, vamos estudar o gênero textual reportagem. Esse conteúdo você encontra no seu livro de Língua Portuguesa, nas páginas 55 a 57. Temos atividade nas páginas 56 e 57. Temos também no caderno de caligrafia, nas páginas 22 e 23. É importante que você assista a aula até o final, pois no final dessa aula, temos uma atividade para você escrever em seu caderno. Agora, coloque bem pertinho de você o seu livro e todo o seu material do estojo. Assim, você aproveita muito mais a nossa aula de hoje. Você já ouviu falar ou conhece esse gênero textual chamado reportagem? O que é reportagem? É um texto jornalístico que aborda temas da atualidade. Quem escreve a reportagem é o jornalista ou a jornalista. A reportagem vai além de simples notícia. Ela pode ser publicada em vários veículos de comunicação, que daqui a pouco vamos conhecê-los. Objetivo da reportagem. O primeiro é informar o leitor. O segundo é formar opiniões. Maneiras de divulgar notícias. A reportagem e a notícia apresentam conteúdos muito importantes. Ambas fazem parte da esfera jornalística. Diferenças entre reportagem e notícia. Notícia versus reportagem. Acontecimentos inéditos. Acontecimentos inéditos. Texto curto, conteúdo válido a prazo curto. Apresenta um fato de forma simples e direta. Reportagem. Reportagem. O jornalista opina sobre os fatos. Assunto amplo e detalhado. O jornalista pesquisa e verifica os fatos para avaliar se eles são verdadeiros. Agora temos a estrutura da reportagem. A reportagem é composta por título, subtítulo, lide, corpo do texto e legenda em algumas vezes. O título é um elemento que chama a atenção do leitor e sempre está em destaque. Atenção, turma, me acompanhe com a leitura na página 55. No texto aí no seu livro, o título dessa reportagem é um pulo na floresta. O subtítulo pode dizer que cumprimenta o título. Segundo a parada da série sobre a vida das crianças pelo país, mostra a turma que caça brincando. O lide é o primeiro parágrafo do texto. Apresenta o assunto a ser tratado de forma resumida. Ao lado de um barco, uma anta caçada há pouco era cortada em pedaços. Algumas crianças espiavam os dentões do animal, outras carregavam sua porção do bicho para casa. O corpo do texto traz informações mais detalhadas possíveis. A cena ocorreu na aldeia Coatinemo, do povo Assurini do Xingu, que fica algumas horas de barco da cidade de Altamira, no Pará. Na região, vivem diversos grupos indígenas, Xigrim, Arara, Jurana e outros. Desde pequeno, Arauari acompanha o pai e o irmão em caçadas na floresta. Saber andar na mata, capturar a caça e trazer o animal para casa, fazem parte do seu aprendizado. Ainda com continuação do corpo do texto, viu turma? A hora de sair para caçar é a tardinha. Quando entram na mata e esperam num lugar até anoitecer. A gente vai aonde está a comida do bicho. Disse. De volta à aldeia, quando a caça é grande, é repartida. Nos dias em que estive lá, caçaram uma paca e três antas. E até os visitantes ganharam um bom pedaço. Concordo com Arauari. Carne de paca é a melhor. E bem mais gostosa do que as latinhas de atum que eu havia levado na bagagem. E me esperavam para jantar. Turma, essa reportagem foi feita pela jornalista Gabriela Romeu. O jornal que publicou foi a Folha de São Paulo, em 16 de novembro de 2013. Temos também a legenda, que faz parte da estrutura de uma reportagem. Nessa reportagem, não estamos usando a legenda. Mas, em outros tipos de reportagem, utiliza-se legenda. A legenda, ela traz apresentações de gráficos, tabelas, desenhos, que mostram as estatísticas e fatos. Agora, temos as etapas da escrita de uma reportagem. Pauta. A pauta. Atenção, turma. Para escrever uma reportagem, precisa-se das etapas da escrita. Elas são Pauta. Apuração. Redação. E edição. Na pauta. O repórter é orientado e recebe as descrições do tipo de reportagem que será feita com quem deverão falar, no caso, com quem o repórter deverá falar, onde e como. A apuração é a busca de informações sobre os fatos ou assuntos que irão ser abordados na reportagem. É a investigação dos fatos, certo, turma? A redação é a parte das informações que o repórter tem, aí ele fará um texto com suas visões dos temas abordados. A edição é a reportagem editada para que possa ser apresentada ao público. Viu só? Quanto interessante é a produção de uma reportagem? Agora temos a atividade. pesquise uma reportagem em jornal impresso, depois escreva em seu caderno e comente sobre a reportagem. pesquise uma reportagem em jornal impresso, depois escreva em jornal impresso, depois escreva em jornal impresso, turma, a nossa aula termina aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!